Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Atelier Artlife Gente, infelizmente não foi possível estabelecer uma conexão legal e uma transmissão ao vivo aqui no canal Então eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo, um vídeo um pouco extenso Mas aí pra não perder nenhuma das técnicas que eu quero passar pra vocês de pinceladas aqui Vou sortear essa linda caixa aqui, olha que lindo Essa caixa aqui, a Cleide Xavier, na última live, ela ganhou Mas aí ela não... eu não sei se foi por conta também do valor Que ela não tava com condições ou não quis mesmo E aí eu tô fazendo pra vocês essa live pra sortear essa caixa aqui Só mostrar pra vocês, olha, linda, toda forrada, tá bom? Então, os comentários aqui da live, eu irei selecionar todos pra fazer o sorteio Não se esqueçam de deixar o seu contato, o WhatsApp pra Cleide Se você for sortear, a gente pode entrar em contato, tá bom? Dúvidas, elogios, pode comentar aqui Tá que eu vou responder um por um da técnica que eu vou ensinar pra vocês agora Tá bom? Então, já dá o like, se inscreve no canal Compartilha, venha comigo, roda a vinheta e bora pincelar! Então, pessoal, infelizmente não foi possível fazer a live, né? Da aula de pinceladas por conta da conexão de internet que não tava ajudando Tava oscilando bastante Mas aí eu vou gravar esse vídeo pra vocês, explicativo Pra explicar como é que a gente vai tá fazendo as folhas, os miosotes, os arabescos Bem simples, pra que você possa pegar bem como é que faz a técnica, tá bom? Então, ó, aqui eu vou utilizar esse pincel aqui Que é um pincel menor, é o número 10 227 da conta, o filamento sintético Mas aí eu vou tá ensinando pra vocês com outros números maiores, bem gradual Pra que você possa tá fazendo não só um tipo de folha Mas dependendo da sua decopagem, folhas pequenas como essa ou até maiores Vou tá dando dica pra vocês de como a gente vai fazer algumas pétalas Bem legal, ó Então eu faço isso aqui, ó Hidrato meu pincel Tiro um pouco do excesso de água Ó Ó, deixa aqui Tá? É muito importante que a seda ela esteja bem fechada e bem conservada pra fazer o efeito da folha Aqui eu tenho as tintas básicas que eu uso, ó Que eu coloquei um pouco do rosa ciclame O verde oliva, branco O verde maçã ou verde pistache E o amarelo limão, pode ser amarelo ou ovo Tá bom? Então, depois que eu entratei o pincel Eu vou pegar aqui a dupla carga Então o lado que você coloca, se é mais escuro ou um tom mais claro Então é, assim, só depende muito da folha na qual você vai fazer, tá? Mas o lado que você coloca não tem importância Ó, eu venho fazendo isso De vai e vem Porque eu quero causar um degradê Na seda do pincel pra fazer a folha, ó Movimento de vai e vem Tá? Quando eu verificar que já tá esse degradê aqui Aí eu venho A ponta do pincel chanfrado Voltada sempre pro lado do adesivo Ou da figura que você vai querer complementar Tá bom? Deixa eu colocar a câmera mais de perto Então, ó Pincel de pé Então eu sempre aconselho vocês a pegarem no pincel Um pouco mais acima da virola Pra ficar mais leve Tá? Então eu pego o pincel assim Então você sempre vai começar com Traço, ó Venho e a ponta dá o traço Então eu começo com o traço Tombo o pincel E volto com o traço Tá? Então se o pincel tiver ainda seco de água Você dá só uma hidratada nele Volta Matiza A tinta novamente Ó E venho fazendo a mesma coisa, ó Pincel Traço Tombo Por um lado E volto com a ponta da folha Tá? Novamente Pincel Olha Eu venho com esse lado Tomo o pincel Aí venho E puxo A ponta do chanfrado Vai dando A A pontinha fina da anatomia da folha Tá bom? Então se vocês querem fazer uma folha Um pouco mais Mais larga Então vocês vão fazendo isso aqui, ó Vou colocar até aqui pra vocês verem Então eu posso começar com o traço Venho Vou fazer esse movimento aqui, ó Esse movimento que a gente faz É como se fosse tipo um Z Então eu venho Faço com o traço Estendo E com a ponta Eu venho fazendo isso Matizo de novo E venho fazendo esse cilho Com a ponta Tá? Olha como ficou A folha Eu vou tá fazendo novamente Com esse pincel aqui um pouco maior É o número 12 227 Também chanfrado E filamento sintético Com o meio desse o pincel Sempre na água Tiro o excesso de água A cerda também Eu sempre faço isso, ó Pra que a cerda Ela possa ficar mais compactada E vou fazendo a mesma coisa, ó Repito A dupla carga do pincel Verde oliva Verde pistache Ou verde maçã Geralmente são as cores Padrão básica Olha E venho fazendo a mesma coisa, ó Traço Tomo o pincel E volto com o traço Traço Pincel E traço Tá? Porque falhou um pouco Por quê? Eu tô percebendo Que o meu pincel tá seco Então ele precisa Tá um pouco mais hidratado A cerda Então eu venho Tá só hidratada Não precisa lavar E Dou só uma secada Você também, gente Pode fazer uma folha Utilizando essa técnica aqui, ó Matizo Do mesmo modo Como eu fiz Ó Cor mais escura Cor mais clara E aí Você pode fazer isso A ponta do pincel Sempre voltada Pra Pra o seu lado Então venho Coloco aqui Dou uma tremidinha no pincel E Levanto Posso fazer a mesma coisa Volto pra esse lado aqui, ó A mesma coisa Dou uma tremidinha no pincel E Com a ponta Eu volto pra o mesmo lugar Aí Com essa Essa parte aqui do pincel chanfrado Eu venho Ó E faço o caminho da folha Também pode ser uma outra opção Tá bom? Então Molho o pincel Duas opções De fazer a folha Daquele mesmo modo Como eu sempre faço, né Ó Matizo A tinta Pincel de pé Eu pressiono E puxo Ou fazendo igual eu fiz agora, ó Dou uma tremidinha na folha E puxo O traço Venho pra esse lado Dou uma tremidinha Volto E venho E puxo o traço Só que eu acho Que desse Desse formato aqui Inicial É mais fácil Pra que vocês possam Pegar mesmo Pra aprender a fazer a folha Tá? Então Vou estar agora Utilizando Um pincel chanfrado Maior Aqui é o número 16 Mas aí você tem também O número 12 Foi o que eu fiz Tem o número 14 Então eu faço aquele mesmo procedimento Sempre começo Hidratando A seda Pego aqui Minha tinta verde Oliva Verde pistache Ou verde maçã Matizo Ó E aí vou fazer a mesma coisa Deixa eu só ver se eu consigo Colocar um pouco O celular um pouco mais Pra que vocês possam ver Mesmo Ó Eu começo sempre Com um traço Ó Deixa eu colocar pra cá Então eu começo sempre Fazendo esse movimento Aqui de traço Ó Toda a parte do chanfrado O chanfrado aqui Tem que estar em contato Com a superfície Ó Então eu faço isso aqui Ó Ou Começo com o traço Tombo por um lado E vou levantando o pincel E volto com o traço Ó Você vê O movimento que eu fiz Ó Foi esse movimento aqui Volto novamente Faço a mesma coisa Ó Pincel de pé Eu venho Começo com o traço Tombo o pincel E volto com o traço Então esse mesmo Esse movimento Que você vai estar fazendo Na folha de vocês Claro Pega uma folha de papel sulfite E vai treinando Sempre aqui Pega Seguro o pincel Mais ou menos aqui Desse lado Venho Começo com o traço Tombo E subo com o pincel Esse mesmo procedimento Vocês podem estar fazendo também Com um pincel chato Reto Tá bom Só que assim Quando eu comecei a treinar E a fazer a folha Eu tive mais facilidade De aprender Com o pincel chanfrado Mas aí já teve Alunas minhas Que aprenderam também Com o pincel reto E sentiram muito confortável De estar fazendo Esse acabamento Com esse tipo de pincel aqui Tá Aqui é o pincel chanfrado Chato reto Número 12 424 da Condor Muito importante Um pincel de boa qualidade E um filamento adequado Tá Porque eu estou utilizando Filamento sintético Então eu me desço O pincel Tiro O excesso de água E vou repetir Aquele procedimento Verde de pistache De um lado Verde de maçã E o verde de oliva Venho Vou matizar Aqui Utilizar até o lado Que eu já tinha feito Com o outro pincel Pra lá e pra cá E vou fazer Aquela mesma coisa Deixa eu só colocar Pra vocês visualizarem Direito Eu começo do mesmo modo Com o traço Muito importante Que a cerda Ela esteja bem fechada Tá Senão vocês não conseguem Fazer esse degradê Não conseguem utilizar A anatomia da folha Com exatidão Se o pincel Não tiver com a cerda Bem conservada Ou tiver Com a cerda aberta Com o acúmulo De tinta na veirola Então Começo Com o pincel Com esse pincel aqui Do traço Tomo pra um lado Volto E Com a ponta Do pincel Eu faço Essa pontinha Da folha Tá O pincel Tá seco A tinta Ela não tá Escorrendo direito Não tá deslizando Então você Na água Dá uma Enxugada De leve E repete O processo Olha Verde Oliva Verde Maçã Ou pode ser O verde Pistache E vem fazendo Isso aqui Olha Pincel Sempre Pincel de pé Começa com o traço Toma pro lado E Volta Com a ponta Da folha Tá Então você vai fazendo Sempre esse procedimento Aqui Volta Matiza Pincel E aí também Vocês podem estar fazendo Aquele mesmo procedimento Da folha Meio que tremida Então eu faço aqui Venho com o pincel Sempre agora Pra um lado O meu lado Pra esse lado de cá Deposito A seda No pincel Ó Pressiono Vou fazendo O movimento De vai E vem E vou levantando E puxando Esse jeito aqui Aí eu venho Matizar Matizo novamente A tinta Aí vou fazer a mesma coisa Ó Venho pra cá Pressiono a seda Movimento de vai Aí vem E depois eu venho E subo Volto novamente E faço o cabinho Aquele mesmo procedimento Da folha Que eu fiz Com o chanfrá Tá Mas aí Eu falei pra vocês O procedimento De fazer Esse movimento É o mais fácil E mais adequado Pra que vocês possam aprender Tá bom É Lembrando Que tudo é treino Então se vocês Não conseguirem De primeiro Como é bem comum Não fiquem frustrados Não fiquem desanimados É só treinar Que vocês conseguem Eu vou tá fazendo Os arabes Que eu sempre faço Aqui é um pincel Número 8 Pode ser o número 6 Ou o número 4 Tá bom Então eu umedeço Tiro o excesso Aqui Ó Vou pegar aqui Na pontinha Eu deixo sempre assim Ó A pontinha Um pouco mais Gordinho de tinta Olha Vou fazer desse lado Aqui pra vocês Verem Então Eu sempre começo Como se fosse Tipo uma vírgula Eu pressiono O pincel um pouco Venho com ele E Eu subindo Ó Pego mais um pouco Pressiono O pincel Movimento Tipo um arco Esse movimento aqui E faço isso Pego mais um pouco Faço uma Uma vírgula Um pouco menor E aí Ela vai Ela vai finalizar Nessa maior Que eu acabei de fazer Posso fazer Pro lado contrário Novamente A mesma coisa Tá Se falhou É porque A tinta ainda Tá muito seca E não tem Uma quantidade De água Aqui dentro Então eu venho Dou só Molho O meu pincel Tiro o excesso E eu vou repetir O processo Desço um pouco Mais de tinta Faz um corredinho De tinta Pressiono E vou levantando Pra fazer O arabesco Tá Posso fazer também Pra um Um lado pra lá Outro pra cá Olha Fiz isso aqui E outro Pra cá Tá É como se você Estivesse fazendo Tipo uma vírgula Então primeiro Pega um pincel Um pouco mais Acima da virola Pra ficar mais leve Apoia sempre Esse dedo Na superfície Pra que você Tenha um apoio Mais precisão E vai fazendo Isso aqui Só faz Esse movimento Aqui Movimento Arredondado E eu sei Que vocês vão Conseguir E aí Pra fazer Aquela outra Vírgula Você vai fazer Isso aqui Uma vírgula Dentro da outra Geralmente Quem trabalha Com pintura Gestual Pintura Bauer Tem muita facilidade De fazer isso Porque realmente Acaba se tornando Bem prático Quando vocês Começam a fazer É sempre Tá Então faço Um pra cá Outro pra cá Tá bom Então vocês também Podem estar fazendo Com um pincel Um pouco maior Aqui eu estou Utilizando o número Dezoito Eu utilizei O número oito Número oito E aqui o número Dezoito Tá Então esse aqui É um pincel Redondo Maior Que serve também Pra fazer Esse tipo De arabesco Com também Flores Vocês podem Estar fazendo Também flores Com ele Então Sempre umedece O pincel Sempre eu gosto De trabalhar Com a Serda Bem hidratada Porém Porém não pode Estar pingando Se pingar Vai acabar Borrando Estragando O seu trabalho Então Eu posso Estar trabalhando A mesma coisa Pego aqui Deixo um pouco Até do excesso Na ponta Deixo um pouco Mais cortinho E vou fazendo A mesma coisa Como eu fiz Com esse daqui Ó Pego um pouco Mais pra cá Esse dedo Apoia Na superfície E vou fazendo Isso aqui Ó Tá Lembrando Como é um pincel De um filamento Maior Então O traço Do arabesco Vai sair maior Tá bom Então Venho Pra cá Faço isso Ó Fazendo Aquele mesmo Procedimento Ó Fazendo esse Movimento aqui Tá Então É um movimento Que vocês vão ter Que treinar Bastante E é uma coisa Bem livre Porque se você Estiver com medo É O seu músculo Ele vai ficar tenso Então não vai ficar Relaxado Então vocês podem Estar fazendo Até mesmo Esse movimento Aqui ó Movimento assim Vai fazendo Pra que os seus músculos Ele fique relaxado Pra que vocês Possam estar fazendo Esse tipo de pintura Tá bom Então Faz isso aqui Tá pegando Até um pouco Pra cá Tá bom Então Também o pessoal Teve Algumas dúvidas De utilizar O filete Vocês lembram Que sempre Nos meus trabalhos Eu faço Uns arabescos E faço Tipo uns traços Não risco Pra trabalhar Com o pincel Filete Eu sempre Gosto de É Umedecer Deixar um pouco Da tinta Onde eu estou Utilizando Mais Mais fluida Por que O filamento Ele é bem longo E ele é fino Então se você Dilui um pouco Da tinta Você consegue Fazer traços Mais longos Com precisão E mais finos Peguei Aqui na tinta Diluir Sempre Eu faço Isso Eu vou tirando O pincel Girando Tirando O excesso Girando E aí A tinta Ela fica Por igual Na Na seda Tá Então se vocês Verem que ficou Com um pouco De acúmulo De água Na virola Você dá Uma secada Por que Se a água Da virola Ela desce Pra dentro Da seda Vai acabar Borrando Seu trabalho Então pega Tira o excesso E aí você vai conseguir Fazer isso aqui Traços longos Finos E precisos Então Se você Pega Com muito Excesso Então na ponta Ele vai ficar Grosso Porém quando você For Usando o pincel Pintando Olha como é que Ele vai ficar Na ponta Ele vai ficar Mais grosso Porque se você Carregar Muita tinta Ele vai ficando Mais fino Tá bom Se você Distribui A tinta Por igual Na seda Você consegue Fazer traços Uniformes Traços mais Longos E finos Tá bom Então gente Eu vou Voltar novamente Com esse pincel Redondo Um pouco maior Número 18 Eu vou Estar fazendo Um Umas pétalas Né Vocês também Podem estar Utilizando ele Para fazer pétalas De flores Também Fica muito bonito E é bem fácil Então eu Sempre seco Assim Girando Para não Deformar A seda Nem a ponta Do pincel Vou pegar um Pocinho Da minha tinta Rosa ciclame E do Do mesmo lado Eu vou pegar Um pouco do branco Rosa ciclame Um pouco do branco Então eu venho É Ponho Esse pincel Um pouco De pé Na peça Na superfície Onde eu vou Querer pintar Ó Vou Deixar ele Bem assim Apoiado Vou fazer Esse movimento Aqui ó Para que ele possa Abrir A seda Volto Giro E puxo Tá Se você quer Fazer um acerto Um pouco Maior Isso aqui eu fiz Como se fosse Tipo um botão Então eu vou pegar Aqui ó Pego Tinta Nele Todinho De excesso Pega um pouquinho Só do branco E vou fazer Isso aqui ó Ponho ele Na peça Ó Faço isso aqui ó Eu vou Eu vou Meio que tipo Pressionando ele Aqui E meio que girando Ele vai fazer O que? Ele vai abrir Ele vai fazer Tipo um leque Quando ele abrir Aí eu venho Vou Ó Empurro ele um pouco Mais pra frente Volto E venho Girando Pra ele Fazer Essa ponta Então é ótimo Pra você criar Tipo É Pétalas de Hibisco Fica bem legal Se você pegar Aqui na tinta Novamente E no pouco Do branco Um pouco Da tinta branca Você consegue Fazer ele Mesclado Pressiono Meio que Girando De lado Põe ele Um pouco Pra Pra frente Ele vai formar Tipo um leque E aí eu venho Girando ele Volto Venho Tirando Da peça E girando E aí E aí And E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto